Olá, bom dia. Faltam 10 dias para encerrar o prazo previsto em lei para os cotistas do fundo PIS-PASEP, que tem menos de 60 anos, efetivar o resgate do dinheiro. O Ministério do Planejamento e a FEBRABAN fizeram uma parceria com outros oito bancos, além da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, para que seus correntistas, que são cotistas do fundo, possam receber os depósitos automáticos em suas contas. Mas, segundo o governo, 5 milhões de pessoas não vão receber esses depósitos por problemas cadastrais e precisam realmente se encaminhar a ir às agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Ao meu lado, o Diretor de Assuntos Financeiros do Ministério do Planejamento, Sérgio Calderini, que tem mais informações para a gente. Olá, Sérgio, bom dia. É isso mesmo? 5 milhões de pessoas aí não devem receber os depósitos? Isso. Bom dia a todos. O que a gente conseguiu fazer, apesar de todo o esforço para a gente identificar essas pessoas na rede bancária, a gente percebeu que 5 milhões de pessoas não conseguiram ser identificadas por questões cadastrais. Então, a nossa sugestão é, se você cotista do fundo PIS-PASEP e quer assegurar o seu saque, procure uma agência da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil para solicitar esse resgate, respeitando o prazo de 28 de setembro para aquelas pessoas com menos de 60 anos. Sérgio, e quem ainda tem dúvidas se pode sacar ou não o PIS-PASEP, se tem direito? Onde que pode ter informações? Tem um site? Onde que tem essa informação? Bom, os dois bancos, tanto o Caixa como o Banco do Brasil, montaram seus canais de comunicação. Então, existem sites, existem linhas telefônicas que podem ser acessadas, além da agência bancária, para a pessoa verificar se tem recursos no fundo e quanto que são esses recursos. Sérgio, o prazo é 28 de setembro. Passado esse prazo, o que acontece? Isso. O prazo para, independente da idade, solicitar o resgate é 28 de setembro. Esse prazo foi fixado em lei. Após 28 de setembro, só podem ser realizados os saques para aquelas pessoas que se encontram nas situações tradicionais, ou seja, aposentadoria, idade superior a 60 anos, e aí aquelas situações de invalidez ou doenças específicas descritas na lei. E ainda aquele caso de óbito do cotista, em que o herdeiro pode solicitar o saque. Então, o governo recomenda ir às agências da Caixa ou do Banco do Brasil? Como é esse prazo de 28 de setembro e esse prazo está se aproximando, a nossa sugestão é procurar o quanto antes as agências da Caixa e do Banco do Brasil para não deixar para a última hora. Muito obrigada, Sérgio. Bom dia. E olha, o total disponível para saque em outubro de 2017 era de mais de 42 bilhões de reais. Desse total, 16,4 bilhões foram resgatados até 9 de setembro. E nós ficamos por aqui. Essas e outras informações você acompanha aqui na TVNBR, ou no boletim Meio Dia, ou ainda pelo nosso Twitter, arroba TVNBR. De Brasília, Gabriela Noronha.